Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cícero Alencar. Gente, olha, aqui no meu canal eu fiz esse lacinho aqui, que eu dei o nome de lacinho Bárbara, tá? Porque foi as meninas que me pediram. Mas aí eu fiz também ele com a pérola número 6. Inclusive, eu fiz ele de várias cores. Aí eu mostrei no meu grupo para as meninas. E aí fiquei de vir aqui mostrar. Eu fiz ele de várias cores, usando a pérola número 6 e fazendo uma pequena diferença. Fiz ele de várias cores. Então, o que eu vou fazer aqui? Aí eu aproveitei e vi que no lacinho original, né, ele não era igual o que eu fiz. Acabei fazendo diferente, ó. No lacinho original, a pérola 4 fica na ponta. E aqui eu coloquei uma pérolazinha a mais. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer dessa forma com a pérola número 6, certo? Lembrando que todos esses materiais que eu uso são dos meus fornecedores. Eu vou deixar aí no cantinho direito do vídeo o link desse lacinho Bárbara. E vou deixar na descrição do vídeo o link dos meus fornecedores para que vocês possam adquirir. Já deixarei um like. Se não é inscrito no meu canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações, certo? Vamos lá então para o passo a passo. Gente, como eu já fiz o lacinho Bárbara e vocês já sabem o início. Então, primeiro você faz uma argolinha com 6 pérolas número 4. Aí, essa parte aqui que está pronta, aqui do lado, é o que eu vou fazer desse lado aqui. Então, se você vai começar, então, você faz essa parte que eu vou ensinar agora. Depois, faz essa parte que eu já fiz, ok? Ó, então eu já fiz essa parte aqui. E eu vou ensinar para vocês como fazer esse lado, que é a mesma coisa que eu já fiz. Quando eu terminei esse lado aqui, eu saí na gota. Então, eu vou entrar aqui nessas pérolas, ó, nessas pérolas número 4 aqui, para sair nessa pérola 4 aqui e a gente começar o nosso trabalho, certo? Ó, pronto. Então, eu vou sair nessa pérola número 4 aqui, como se a gente fosse começar o nosso lacinho. Não sei que alguém pode falar assim, ah, mas está começando o passo a passo do meio, não. Esse laço já tem aqui no meu canal. Isso aqui é apenas uma dica para fazer com a pérola número 6 e fazer esse detalhezinho aqui diferente, ok? Então, quem chegou agora, lembrando que já tem do lacinho inteiro aqui no canal. Então, pronto. Saindo aqui dessa pérola número 4, eu vou colocar uma pérola oval, mas você pode usar um arrozinho, uma pérola 3, uma 6, uma 3 e outro arrozinho ou pérola oval. Você volta por dentro dessa pérola aqui e passa por dentro de mais uma, ó. E você vai fazer isso daqui, ó. Ela vai ficar assim. Agora, você vai colocar a seguinte sequência. Agora, você vai colocar apenas um arrozinho ou pérola oval, uma 3, uma 6 e outra 3. Por quê? Porque eu vou descer nesse arrozinho aqui, ó. Aí, entro por dentro de uma pérola 4 e já entro na próxima aqui da frente e puxo, certo? Ó. E eu faço a minha segunda pétala. E repito esse mesmo procedimento. Coloquei a mesma sequência e volto por dentro do arrozinho e passo agora por dentro apenas de uma pérola número 4, ó. Só vou passar nessa pérola número 4 aqui. Eu não passo mais por dentro de duas. Vou puxar e eu fiz então aqui, ó, as minhas, ó, as minhas 3 pétalas. Você vai fazer isso aqui naquele outro também que tem o outro biquinho diferente. Você vai fazer a mesma coisa. Nós estamos saindo dessa pérola 4. Eu vou subir aqui no arrozinho, ó. Subo aqui no arrozinho e coloco 4 pérolas número 3. Depois que eu coloco as 4 pérolas número 3, eu subo, ó, de baixo pra cima no arrozinho, puxo, engancho aqui, ó. Deixa eu desenganchar aqui. Ó, depois de desenganchar eu puxei e ele fica assim. Coloco mais 4 pérolas número 3 e volto mais uma vez por dentro do arrozinho de baixo pra cima e puxo. Ó, vai ficar assim, ó. Duas carreirinhas de pérola número 3. Aí eu já entro aqui na 3 e entro na 6 lá da frente. Igual a gente fez, né, no lacinho maior. E vou colocar a seguinte sequência. Vou colocar 3 pérolas número, ó, 3 pérolas número 3 e uma pérola número 4. Vou separar a número 4 e vou entrar dentro apenas de uma número 3 aqui e vou puxar pra fazer aquele biquinho, ó. Eu aperto um pouquinho pra poder fazer aquele biquinho. Agora eu vou colocar apenas duas pérolas número 3. E aí, ó, colocando as duas pérolas, eu vou entrar nessa pérola número 6 e eu entro na 3 aqui da frente. Quando eu puxo, ó, eu vou fazer isso daqui. Tá vendo que esse tá igual esse daqui. Aí eu vou descer agora na gota, ou melhor, no arrozinho ou na pérola oval. E repito o mesmo procedimento que a gente fez nessa. Coloco 4 pérolas número 3 e desço, ó, no arroz. Fazendo isso daqui, ó. E repito mais uma vez o mesmo procedimento. Coloco 4 pérolas 3 e desço dentro do arrozinho, ó. Pronto. Fiz isso aqui novamente. Tô saindo aqui, eu entro nessa pérola número 4 e subo no arrozinho, ó. Aí nós vamos fazer o detalhe aqui na segunda pérola, pétala. Ó, tô saindo aqui do arrozinho, entro dentro da 3 e da 6 e vou fazer a mesma coisa que a gente fez nesse aqui. Coloco 3 pérolas número 3 e uma pérola número 4 dourada. E aí eu entro, separo a 4 e eu entro dentro apenas da 3, puxo e aperto um pouquinho pra poder fazer o biquinho. E aí eu coloco apenas duas pérolas número 3, ó. E volto por dentro da pérola número 6, ó. Apenas da pérola número 6, puxo, ó. E faço o detalhezinho aqui. Desço dentro dessa 3 aqui e dessa e da gota. Ó. Da gota não, né gente? Do arroz. Mas a gente pode usar gota também. E aí o que é que eu vou fazer? Passo dentro da 4 e subo no outro arrozinho, ó. E repito o mesmo procedimento. Aí pronto, gente. O procedimento é o mesmo. A mesma coisa que a gente fez nesses dois. Você vai fazer nesses dois aqui. Coloca 4 e volta. Coloca 4 e volta. Depois nessa daqui você faz a mesma coisa que a gente fez. E por final você coloca duas, a mesma coisa nessa última. Coloca 4 e volta. Coloca 4 e volta. Eu vou adiantar e volto pra gente colocar só o miolo. Pronto, meus anjos. Ó, adiantei. Ele ficou assim. Agora eu tô saindo aqui dessa gota, né? Desse arrozinho aqui. Passo dentro de duas pérola número 4. Pra poder eu sair aqui nessa pérola 4 do meio. E eu colocar o meu miolo, ó. Cuidado aqui pra não... Ó, pronto. Tô saindo aqui nessa pérola número 4 aqui do meio. E aqui nós vamos colocar o miolo. Eu escolhi um cristal de vidro. Pra combinar com esse lacinho, eu vou colocar esse verde, esse laranja aqui, ó. Cristal de vidro laranja. Tô saindo lá da pérola número 4. Eu entro nessa 4 aqui, ó. Do meio. Encaixo ele. Volto por dentro dele. Puxo. E entro na pérola número 4 pelo lado contrário. Ó. Encaixei. Mas como é cristal e pode cortar o fio, eu faço esse mesmo procedimento outra vez. Eu passo por dentro dele todo de novo. Eu não vou fazer, mas você faz aí, ok? E depois que eu coloco o miolo, ele fica assim. Mas aí, essas coisas aqui, ó. Fica caindo. O que é que eu vou fazer? Aí eu arrumei um jeito de unir essas partezinhas aqui pra que não fique caindo. Então, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô saindo dessa pérola 4. Eu entro na pérola 4 da frente, ó. Essa daqui. Eu entro nessa pérola. Ela tá um pouquinho apertada, mas eu consigo entrar. Não é possível, ó. Eu entro nessa pérola aqui, número 4. Certo? Entrei. Aí, eu subo aqui, ó. No arrozinho, ó. Subo no arrozinho. E aí, eu desço por dentro dessas 4 pérolas, número 3 aqui da lateral, ó. Eu passo dentro das 4. Certo? Ó. Passar primeiro por dentro de 3. Tem uma que tá rebelde, não quer passar. Aí, ó. Eu entro dentro dessa quarta aqui. Ok? Aí, eu venho aqui, ó. Essa que tá rebelde aqui. Eu passo por dentro dessas 4 aqui, subindo, ó. Passo por dentro de 2. Tá vendo que elas estão se unindo? Aí, passo dentro de mais 2. E agora, elas vão ficar firmes, ó. Elas vão ficar firmes. Elas não vão mais ficar caindo. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui por trás mesmo, eu desço aqui no arrozinho, ou na gota, no que você estiver usando aí. Caminho mais um pouquinho por essas pérolas número 4 aqui, ó. Certo? Cuidado aqui pra não... Ó. Aí, passo dentro dessa 4 aqui, ó. Passo dentro dessa 4. Aí, eu subo nesse arrozinho aqui. Tá? Aí, ó. Vou entrar dentro dessas 4 aqui da lateral, ó. Passei por dentro de 2. Peraí que enganchou aqui, ó. Passo por dentro de mais 2. Ó. Menino, mas eu tô enrolado. Ó. Aí, passei por dentro dessas. O que é que eu vou fazer? Agora, eu vou passar por dentro dessas 4 aqui, ó. Da outra pétala aqui, ó. Vou subir dentro dessas 4. Cuidado aqui pra não enrolar. Ó. Pronto. Aí, uni essas duas aqui. Tá vendo? Meu lacinho agora tá ficando firme. Agora, eu desço aqui, ó. Só pra fazer o meu arremate. Tá? E aí, eu faço o meu arremate aqui atrás. Opa. Tô saindo do foco. Aqui. Aí, aqui eu posso fazer o meu arremate aqui em cima, ó. Subo aqui. Passo aqui nessa 3. Aí, posso fazer o meu arremate aqui pra esconder o meu nozinho na pérola 6. Ó. Uma. Duas. Três. Escondo o meu nozinho nessa pérola número 6 aqui. E dou mais um nozinho só por segurança, ó. Pronto. Agora, venho aqui com o meu alicate. Ó. Corto o excesso. E pronto. O nosso lacinho ficou prontinho, ó. Já tô com os dois aqui. Então, aqui é uma nova versão do lacinho bárbara com a pérola número 4. Se você quiser fazer do outro jeito, ó. Fica a seu critério. Aqui, eu usei três pérola e uma 4. Aqui, eu uso, ó. Aqui, eu uso cinco pérolas. Uma 4 e uma número 3. Então, fica ao seu critério. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí um like. É só uma dica aqui, na verdade. E se inscreve aqui no canal. Um grande beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.